A Zordep, vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 987775762. Na compra do seu óculos neste mês na Freelook, ganhe um presente especial para sua mamãe. Nutrifértil, WhatsApp 985695567. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774. Pulos, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 87135555 e 87987452. Ótica Reflex Aquiraz, WhatsApp 988710955. Olá amigos do canal Viver em Aquiraz, hoje nós estamos aqui no centro do Aquiraz, aqui na Tibustagino. Aqui na lojinha do meu amigo Ciro. Ciro do alumínio. Vou já falar com ele aqui. Ele deu uma modernizada na loja aqui, mas vamos fazer assim mesmo. Eu ia filmar ela porque ela era bem sistema antigo ainda. Mas aqui as coisas antigas ainda tem, né Ciro? É, eu ia falar com ele aqui. Vem comigo. Muito bem, aqui está a fachada da loja do meu amigo Ciro. Logo na entrada aqui a gente já vê tamburete, né, de madeira, cadeirinha, balde de zinco. Espetinho, olha o espetinho para churrasco, né Ciro? É, espetinho para churrasco. Fugãozinho agarra aqui de uma boca só, né? É. De duas ali. Rede e tal do fila. É o fogareirozinho de... É zinco, né? É zinco. Zinco, tem uma grelhazinha para fogão. Aqui tem uns copos. Tá bastante aqui meu amigo Ciro. Ciro? Bom dia, meu amigo. Bom dia. Tem a distância aqui que é para guardar, né? Distanciamento, né? É. De máximo o distanciamento. Ciro, você deu uma modernizada aqui no seu ponto? Eu, uma modernizada depois de 25 anos. 25 anos. Aí eu resolvi modernizar para eu ficar mais à vontade. Pronto. Aqui o cliente entra e... É, ele fica bem à vontade. Parece até maior, né, assim? É, rapaz. Parece mais largo, né? É, muito elogio. Quem entra aqui está me elogiando. Então, até aqui esse tipo de bolva. Esse X. Ah, esse X. Esse X. Esse aqui para quê que serve? É para vender também? Para vender. É, eu tenho que fazer uma... Quanto é, Ciro? O preço dele? O preço dele é nove reais. Nove reais. Então, o cara... O maior aqui é de... Nove, esse aqui é de... Quatorze, né? Quatorze. Então, o cara que não tem X. Já pode comprar aqui no Ciro. É, eu vou pegar uma galazinha. O X. 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 Tem as coisas antigas aí. Tem uma bolsa. Bolsa de palha. Bolsa de palha, né? Essa bolsinha, se tu se lembra que a gente ia para a bodega, né? É, né? E levava ela, né? Para comprar a parede. Quando não tinha sacola. Sacola de plástico não tinha, lembra? No interior não tinha, não. Não tinha sacola de palha, não tinha sacola de palha, não tinha sacola de palha, não tinha Se eu baixar um pouquinho a TV, só para mim falar mais contigo, por favor. Isso. E compartilha. Passando o jornal, mas já já ele... Só rapidinho aqui a nossa conversa. Vai me mostrando aqui as coisas mais antigas que ele tem. Pronto. Colher de pau, né? Colher de pau, tem biuro. Biuro para... Negócio de renda, né? É, biuro para fazer renda. O que é? Pau de macarrão, de massa? É, para ver a massa. Pau de abrir a massa. Olha o espelhinho aí, olha aí que legal, espelhinho. Antigamente era de madeira, né? Era essa moldura. Era, mas agora é de... Agora a moldura é de plástico, olha aí, ó. Espelhinho com a moldura de plástico. Você viu o que tem mais antigo aqui? Olha o rio do meu amigo Ciro. O barbante para que você não faz. O barbante. É, pica, bem. Garrafa de café de todo canto tem, mas aqui também tem. Negócio de pesca, não tem não? De pesca, anzol, vocês fecharam? Tem a vara de... A vara de pesca, cadê? Isso aí, também ali. Entendeu aquela tarefa aí? Não. Então, está aqui, ó. Varinha de pesca, de bambu, taboca, como queira chamar. Esse aqui é o espanadorzinho de barbante. Aqui é o pratozinho de barbante. Prato de barbante, olha aí, gente. Prato de barbante. Prato de barbante. Não é caro, não. Se não, um prato desse aí sai quanto? Sai R$15. R$15. R$15 o pratinho. É. Tem um bariteca aqui. Coador de café. Você quer o quê? Bariteca. Bariteca. Você diz pra quê? Fazer uma só luiscazinha ali. Ah, só luisca. Coador de café de pano, olha. O que a gente usa ainda? Rafa coco. Ralador de coco. Olha aqui. Concha de alumínio, é? É, concha de alumínio. Concha de alumínio. Peneira de fubá. Olha aí, pega aqui a peneira. Peneira de fubá, é? É. Antigamente tinha um que a gente chamava de arupê, mas qual é? É, aquela tá faltando. Faltando, né? Mas você também vende aqui, às vezes? É. Arupê. Ó, unsquiteiro, né? Coiceia, coiceia pra derrubar o coco. Olha aí, rapaz. Você tá precisando da foice dessa lá pro meu cito, que eu vou passar aqui. Coiceia pra derrubar coco. Olha, radinha. Tem rádio, gente, ó. Radinha aqui de bilha de energia, de tudo. Tem o chucalho aqui pra... Cadê o chucalho, Chico? Pra botar no boi. Olha aí, rapaz. Pega aí, dá uma chucalhada aí. Olha aí. Ó, me lembro do Costa Bar, né? É, graças a Deus. Calê, Cidro. Meu, meu, meu. Chucalho. O que mais tem aqui, antigo, Cidro? Ah, papai, o chapéu ali, aquele chapéu, ó. Chapéu de... Aqui o chapéu. Sombreiro. Chapéu parece um sombreiro aqui, ó. Sombreiro, aí. Corda de... Corda de tucum, né? É, corda de tucum. Corda de tucum. Não conhece. Chapéu, rapaz. Baladeira, olha. Lamparinha. Tiradeira, baladeira, estilinho. O que você quiser aqui? É, lamparina, olha aí. Alguém ainda compra esse lamparino? Lamparina. Só ainda conta, lamparina. Lamparina aqui, você bota o... Bota o algodãozinho pra vir. 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 Água. Três velas. Três velas. Olha aí. Antigamente a água saia bem fria desses filtros. Agora eu não sei como é. Vai, vai, vem. Vai fria, né? E mais? Nós temos aqui antigo. Vamos olhar pra cá. Ó. Fugareirozinho, pessoal. Fugareiro. Fugareirozinho, olha aí. É a Bila. Bila, olha aí. Bolinha de gude ou Bila, nunca mais tinha visto aí, gente. Chamada Bila. Ah. Menino da compra? Bila, eu joguei muito isso aqui dentro da menina. E aqui é a pedra de alimpar o pé. Ah, pedra pome? Pedra pome. Ratoeira de madeira. Ratoeira de madeira. Machuquei meu dedo muito com essas bichinhas aí, ó. Faltava no dedo. O que mais, doutor Ciro? Não, tá aqui. Tá aluninho. Rapé. Rapé? É o torta, olha aí. Vai espirrar, aquela copicidade. É o rapé ou é só o porta-rapé? É o rapé. Ela tá com o rapé. Pronto, ali é aquela conchazinha de tirar cereais, né? É, também aqui. Conchazinha de cereais, antigamente se vendia. Até o uru, até o uru lá. O uru de botar o peixe. É. Pronto. É muita coisa, viu que meu amigo Ciro tem? Graças a Deus. E o pujão de gás, hein? O pujão de gás, é. O que mais? Pronto. É, abridor de coco, sim. O abridor do coco, pessoal, ó. Segura aí, senhor. Por favor. Deixa o abridor do coco aqui. Olha aí. Furador de coco. Coco verde. Nossa peça é pra verde. Seca ele vira. Peça não. Vou correr. Não, graça do sapato. Graça? Pra sapato. Graça pra sapato. Graça. Olha aí. Pronto, acho que é só. Tem a vela também de sete no dia, também ali. Vela de sete dias? É. Vela de sete dias. Ó, turma. Pregador de roupa. Pregador de roupa. Muita coisa. Ciscador de ferro. Ciscador de ferro e de... Cicador de ferro. Você não teve, claro? Não pode ficar só. Não pode ficar só. Mas você tem problema. Ô, rapaz, esses copos aí, ó. Onde... Onde é que eu fui e comprei? Dez reais. Onde? Acho que melhor que isso aí, do lado da... Tem um potinho aqui, ó. Olha lá. Uma garrazinha aqui. Vágua. Ó. Guarda a chuva. Ciro, vamos encerrar, né? Ah, tá bom. Amigo, obrigado aí pela colaboração, viu? Com o nosso canal, Viver em Aquirais. Muito obrigado, velho. Você é meu amigo. Há 25 anos que nós estamos aqui na Aquirais. Aí, como é que eu chamo? É lojinha do Ciro, lojinha da alumínio, como é? É a lojinha... Casa Maranhão, né? Já tem vários nomes, né? É, porque eu já dei mudança da faixa de nome. Casa Maranhão, mas... Casa do alumínio. Casa da alumínio. Casa da castanha. Casa da castanha, casa da alumínio. Casa da alumínio, tá bom. Por que da castanha? Porque ele compra a castanha, né? Compra a castanha. E vem a castanha também. E vem a castanha. Obrigado, seu Ciro. Muito obrigado, velho. Um abraço, que me ligam lá. Que é um pouco.